A cada metro trouxe um pouco, enxergo um pouco mais Agora vejo o rio que cruzei, que ficou para trás Vejo o mar que se abriu, a torre que caiu Enxergo pequeno o corpo do gigante que me abrigiu Fui eu que matei na pegada, vejo Judas com a garganta enforcada É, mas eu não tenho nada, a lua que tá do meu lado pode ser tocada Vejo a sepultura daqueles que não estão mais aqui Mas que me disseram, vá, não siga mesmo sem mim Gratidão sem fim, nas costas eu trago sonhos Os meus, os seus, nossos legítimos sonhos Vamos, Bento, pode soprar, o trofeu é meu lugar Você não vai me derrubar, continuo subindo Pois eu sei em quem tenho grito quando eu chegar Ficarei lá até ouvir a sua voz pelo meu nome chamar Vou pro topo do monte, escalando a montanha Subo com as águias, de mim não duvide Habitar entre as nuvens e o arco-íris Até você me chamar Me chamar Dores, sinto dores, mais as cores Vejo as cores, que são fatores, motivadores Para que eu chegue ao fume, o fio senti-se fume Amortece as minhas dores Não tem jeito, dor, você vai comigo E esse é só castigo, enxergar a altura profundida de do amor Nessa louca escalada pra se tornar sabedora Às vezes eu sinto que posso cair Quem vai me acudir? Mas então eu olho lá pro topo e meus pulmões Me enchem, ganham um fôlego novo Que vem me toma, inunda e acalma Que manda embora, expulsa a bronquite, a asma Quando eu alcançar o fume da sabedoria Ficarei por lá até o final de meus dias Vou pro topo do monte, escalando a montanha Subo com as águias E nem não duvide, habitarei entre as nuvens e o arco-íris Até você me chamar Me chamar Não corte as décadas que já são passadas Siga seus sonhos, os belos sonhos Não duvide de ninguém E nem reclame de nada Siga na sua jornada Todo dia nasce uma vida nova E assim a esperança na sua mente se renova Não vou morir, nem esconjure Pois cada um que vive, passa pela prova Então se transforme, não se desnove Quem pensa que tá rico, na verdade já tá pobre Pois os tesouros, todos estão no céu E eu vou subir pra ver de perto as cores do arco-íris Vou pro topo do monte, escalando a montanha Subo com as águias De mim não duvide, habitarei entre as nuvens e o arco-íris Até você me chamar Me chamar Suba mais alto e verá toda a região ao redor com horizontes distantes Então se deleitará com a ampla perspectiva Suba ainda mais e o cenário se ampliará Até que por fim, quando chegar ao cume e olhar para todas as direções Verá diante de si uma cidade grande ou várias outras cidades Além, há uma floresta em algum lugar distante Ou até mesmo outro estado ou um país Ali, bem perto, está o mar Acolá, um rio brilhando e chaminés expelindo fumaça Em uma cidade industrial, mastros de navio e um porto movimentado Tudo surpreendente e agradável Então você pensa, eu não podia imaginar Que tanta coisa podia ser vista desta elevação Só chega ao cume, quem conheceu todas as alturas e profundidades Do amor de Cristo, que excede todo entendimento Paulo, quando envelheceu, sentado com seus cabelos brancos Tremendo de frio num calabouço em Roma Vou te dizer com a maior ênfase possível Eu sei em quem tenho crido Porque cada experiência tinha sido como a subida de um monte Cada provação tinha sido como subir outro cume Sua morte era o alcançar do topo da montanha Da qual ele podia descortinar tudo A respeito da fidelidade e do amor daquele a quem Havia entregue a sua alma Por isso, continue subindo